Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. O Brasil bate um triste recorde em número de estupros. Os dados foram divulgados pelo Anuário de Segurança Pública e mostram que a maioria das vítimas são meninas de até 14 anos. O Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência se reuniu para debater os desafios enfrentados por essa população. E o país recebe um prêmio da ONU em reconhecimento a ações de combate ao consumo do tabaco. E você vai ver ainda o lançamento do selo que abre as comemorações dos 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz. E esse selo, então, que foi escolhido, ele deve ser aplicado em toda a documentação oficial da Fundação ao longo desse ano na comemoração dos 120. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. Em 2018, o Brasil bateu recorde em número de estupros. Segundo o 13º Anuário da Segurança Pública, o crime é um dos que mais obtiveram aumento no número de registros. As principais vítimas são as mais vulneráveis, aquelas que são consideradas juridicamente incapazes de consentir uma relação sexual. Elas são as maiores vítimas. As meninas são quase 82% dos casos de violência sexual. Em um ano, dos 66 mil registros de estupros, mais da metade é negra e cerca de 54% têm até 13 anos. Os números também apontam que crianças e adolescentes sofrem com abusos de alguém próximo. Um familiar, um amigo, um vizinho. Geralmente, o agressor é um conhecido da vítima. E a violência sexual acaba acontecendo dentro de casa. É o que revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os dados são os mais significativos desde 2007, quando começaram a ser analisados. E mais, como nem todos os casos são notificados, o problema pode ser ainda muito maior. Estudos apontam que apenas 10% dos crimes sexuais são reportados. Então, a gente deveria imaginar o quanto a gente tem. E aí, vários fatores determinam que essa violência não seja notificada. Principalmente, questões como vergonha, medo do julgamento público também. Por quê? Por vezes, perguntas do tipo, por que você estava com essa roupa? Por que você fez para que isso acontecesse? Essa culpabilização da vítima, muitas das vezes, impede. A major Cláudia, do Programa de Prevenção de Violência contra a Mulher, pede que se preste atenção na alteração de comportamento das crianças e adolescentes. E que se considere o relato da vítima. E é muito importante que a palavra da vítima seja considerada. Que se acredite nesse relato. Ninguém em sã consciência vai inventar uma situação dessa, simplesmente para incriminar ainda mais uma criança. Então, acreditar na palavra da vítima, acreditar na palavra da criança, investigar, observar sinais. Por vezes, essa criança não verbaliza. Até porque, por vezes, ela nem sabe falar. E ela está sofrendo abuso. A partir de 2014, os casos de violência sexual também passaram a ser notificados à Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas após o atendimento na unidade hospitalar. Quando as vítimas são menores de idade, além do registro na instituição policial e de saúde, o Conselho Tutelar é acionado como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. O acionamento do Conselho Tutelar é fundamental em todos os casos. Não só de abusos sexuais, mas de abusos físicos. Em todas essas situações, o Conselho Tutelar é para isso que ele existe e é essa a finalidade dele. Então, quando a gente fala de crimes sexuais, a gente tem que lutar para que ele não aconteça. Porque uma vez que ele aconteceu, ele vai deixar marcas para sempre. O Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência realizou um debate para discutir os desafios da instituição para tornar a mobilidade e o acesso à informação mais disponíveis. O evento foi realizado na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. A pessoa com deficiência enfrenta vários obstáculos pelas cidades. Atentos a esses desafios, o Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência realiza encontros para debater e propor melhorias na sociedade. Este é o terceiro. Participam pesquisadores, estudantes, trabalhadores de diversas formações e unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Esse comitê começou em 2016, reunindo ações de várias unidades da Fiocruz que já aconteciam, mas que estavam esparsas. Então a gente resolveu juntar isso para poder fazer uma ação mais coordenada, mais estruturada. A presidência da Fiocruz recebeu uma carta das mãos de Marcelo Cunha, integrante do projeto Empregabilidade Social da Pessoa Surda da Fiocruz. Nós preparamos uma carta de acessibilidade para que a gente pudesse mostrar que aqui na Fiocruz ainda tem muitas coisas que nós precisamos fazer para, de fato, acontecer uma inclusão. Desde 2016, de uma maneira mais sistemática, com a criação do comitê, vimos buscando avançar na acessibilidade, pensando a mobilidade física, daquelas pessoas que têm dificuldade, pensando, já era um projeto bem anterior, da integração de pessoas surdas e pensando as várias outras formas de deficiência e propostas para a sua inclusão. Este laboratório de experimentação de tecnologias assistivas é um espaço para repensar as limitações humanas. A acessibilidade é um substantivo feminino relacionado à facilidade, mas talvez seja o contrário disso que melhor define o que uma pessoa com deficiência encontra por aí ao atravessar uma rua, por exemplo. O acesso fácil à informação e aos espaços públicos é uma garantia de autonomia, um dos princípios do direito à igualdade. Por exemplo, uma pessoa surda que faz leitura labial é dar aula olhando para o aluno também, para que ele veja o movimento facial. Então, são pequenas sensibilizações, pequenas mudanças que fazem muita diferença em todos os campos, infraestrutura, educação. O que a gente mais espera é sensibilizar as pessoas para a importância da mudança de atitude, porque existem várias dimensões na acessibilidade e a gente entende que a mais importante é a acessibilidade atitudinal. Então, quando eu me coloco no lugar dessa outra pessoa que não fala, como nós, não enxerga, não escuta e compreende o mundo de uma outra maneira, quais são as possibilidades de convivência? E ainda falando de educação, a Fiocruz lançou uma plataforma chamada Educare. A nossa repórter Neide Diniz conversou com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, para saber mais sobre essa iniciativa. O Educare é uma plataforma inclusiva de educação. Com o apoio da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, o campus virtual da Fiocruz lança o repositório com o objetivo de armazenar e disponibilizar recursos educacionais. É um avanço na área de educação que nos deixa muito felizes e também otimistas com relação à ampliação do uso de tecnologias educacionais com vistas à democratização do conhecimento. Especificamente em relação à questão da acessibilidade para pessoas com deficiência, esse Educare, essa nossa plataforma, já conta com leitor de textos, formas que permitam uma acessibilidade mais amigável para pessoas com algum tipo de deficiência visual. E o nosso projeto é ampliar essas condições a partir da interação com o Comitê da Fiocruz para a acessibilidade de pessoas com deficiência. E a pauta agora é tabagismo. O combate ao tabaco no Brasil acaba de ser premiado pela ONU. Nos últimos 12 anos, o percentual de fumantes no Brasil caiu 40%, passando de cerca de 15% em 2006 para 9% em 2018. O prêmio foi destinado à Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, da qual a Fiocruz também faz parte. E agora vamos ver o que anda acontecendo na saúde pelo mundo. Um relatório da Organização Mundial da Saúde estima que em 2030, mais de 5 bilhões de pessoas correm o risco de não ter acesso a serviços de saúde. O estudo aponta que países de média ou baixa renda devem investir pelo menos 200 bilhões de dólares por ano em atenção primária para diminuir o gasto da população com saúde. que já é o maior em 15 anos. E um documento que prevê o comprometimento global com a cobertura universal de saúde acaba de ser assinado. A declaração foi aprovada por líderes de todo o mundo em Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova Iorque. A aliança tem como objetivo melhorar a atenção primária em saúde. A Fiocruz esteve presente no evento e participou da elaboração do documento. A Fundação Oswaldo Cruz vai celebrar 120 anos em 2020 e, para marcar a data, acaba de lançar um selo comemorativo. O selo foi escolhido em um concurso realizado entre os próprios funcionários da instituição. Um concurso interno foi realizado entre os profissionais da própria instituição para a escolha do selo. A solenidade deu início às comemorações de 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz, que acontecerão durante o ano de 2020. Vieram 18 propostas e ele foi analisado segundo alguns critérios. Tivesse uma representação clara da instituição. Usasse um dos símbolos conhecidos, mas pelo menos tentasse uma nova interpretação. E esse selo, então, que foi escolhido, ele deve ser aplicado em toda a documentação oficial da Fundação ao longo desse ano, na comemoração do 120. Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, falou sobre a importância de celebrar a data. É um marco que nos faz hoje pensar também na importância dessa tradição, mas também o futuro. Hoje estamos em todos os estados, em vários convênios, acordos de cooperação. E uma presença também na agenda internacional, pensando que a saúde global deve ser orientada pelos mesmos princípios que orientam a nossa vida institucional. Esse ano de 2020, quando comemora os 120 anos da Fiocruz, tem um conjunto de iniciativas, de eventos científicos, ações políticas da Fiocruz nesse processo, uma grande ação de comunicação. Vão também acontecer eventos importantes fora do campus, o que a gente está considerando muito positivo. Para Carlos Gadelha, coordenador de prospecção da Fiocruz, a comemoração é fundamental para chamar a atenção da sociedade. A Fiocruz é um patrimônio da sociedade e a sociedade sabe reconhecer e nós vamos dialogar, não apenas que a sociedade nos ouça, mas nós temos que ouvir a sociedade até para a gente poder fazer diferente o que a sociedade precisa. As comemorações pelos 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz se estendem ao longo de todo o ano de 2020. Até o dia 29 de setembro, o Castelo Mourisco da Fiocruz estará iluminado com a cor amarela. A iniciativa representa uma adesão à campanha pelo Setembro Amarelo, que quer chamar a atenção para a prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ocorrem cerca de 800 mil casos de suicídio no mundo por ano. No Brasil, o índice de suicídios cresceu 7% nos últimos anos, chegando a uma taxa de 6 casos por 100 mil habitantes. Fique atento agora à Agenda da Saúde. No dia 3 de outubro, acontece um debate em homenagem aos 30 anos da política de redução de danos no Brasil. O evento vai ser realizado na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na Fiocruz. E do dia 30 de setembro a 4 de outubro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERJ, realiza a segunda semana de Meninas e Mulheres na Ciência. O evento é gratuito e terá palestras e mesas redondas com mulheres da área científica, entre elas profissionais do SUS. Ah, e os meninos também são bem-vindos no evento. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho